Você já imaginou conseguir fazer seus desenhos preferidos? Ou usar sua imaginação para criar seus próprios desenhos? Com o meu curso de desenho você vai poder fazer tudo isso sem sair de casa. Venha ser meu aluno e passe a desenhar bem agora mesmo. Temos módulos que vai te ajudar a desenhar e colorir bem. Sem contar que temos aulas novas sempre. Venha ser meu aluno clicando no primeiro link da descrição e fixado nos comentários e passe a desenhar bem agora mesmo. Fala aí galerinha, beleza? Bom, eu sou o Arte Lucas e no vídeo de hoje eu vou estar trazendo para vocês esse desenho incrível que eu fiz aí do tema de Kimetsu no Yaba. Lembrando que é parceria pessoal, parceria top. Vários canais aí, dá uma olhadinha na descrição. Todos aí no mesmo tema de Daemon Slayer. Então se você é fã do anime que vem cada dia mais impressionando aí seus fãs. Deixa o like aqui no começo desse vídeo. Não esqueça de compartilhar aí com pelo menos um de seus amigos aí que curte o mesmo tema. Beleza? Não esqueça de compartilhar aí com você. 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 No, 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 no Boa noite 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 Boa noite